Olá alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Félix e hoje a nossa aula vai ser aprender a canção Iapo E junto com essa canção nós vamos aprender os movimentos Então vamos lá A primeira parte nós vamos começar batendo duas vezes a mão na coxa Duas vezes a mão no ombro E estralando o dedo três vezes Depois volta duas vezes na coxa Duas vezes no ombro E uma vez Aqui a gente vai falar a palavra Iapo Aqui Iaia E aqui Epo Entendeu? Iapo Iaia Eo Iapo Iaia E Pegou a primeira parte? Vamos para a segunda parte? A segunda parte nós vamos fazer Iapo de novo Iaia Iapo Ituque Iapo Ie Pegaram? Iaia 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 I Muito bem! Deu para aprender bem as palavras e os gestos, né? Agora, nós vamos cantar mais algumas vezes essa música, porém com algumas variações. A primeira variação vai ser o seguinte. Nós não podemos falar a palavra IA. Então, a gente vai cantar a música, fazer os gestos, mas não pode cantar o IA. Então, vai ficar assim. Certo? Não pode falar IA, mas tem que fazer o gesto. Vamos lá? IA, IA, E, O. IA, IA, E. IA, IA, TUC, 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 E. Vocês estão conseguindo fazer? Agora, a gente vai fazer igual, mas sem cantar o IA, IA. Vamos lá? IA, 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 TUC, TUC, IA, 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 TUC, 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 E. IA, 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 E. Agora, não pode falar nem IA e nem O. Vamos lá? IA, 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 PUC, TUC, 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 TUC. Ah, eu estou adorando brincar de Yapo. Agora nós vamos fazer mais uma variação. Agora não pode falar Tuk-Tuk, tá? Vamos cantar tudo, mas na hora de chegar no Tuk-Tuk, boca fechada. Combinado? Vamos lá! Muito bem! Vamos para a última variação da música? Agora não pode falar nada, nem Yapo, nem Yaya, nem Yê, nem Yô, nem Tuk-Tuk. Agora só podemos fazer os gestos. Vamos lá? E aí, gostaram de aprender o Yapo? Se for preciso, vocês podem voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, até conseguir pegar direitinho. Vamos fazer agora tudo junto, cantando tudo? Yapo, Yaya, ee, o Yapo, Yaya, ee. Yapo, Yaya, ee, o Tuk-Tuk, Yapo, Tuk-Tuk, ee. Gostaram? Eu amei! Espero que vocês tenham gostado muito. Um beijo! Até a próxima!